Hoje eu quero falar com vocês sobre incorporação espiritual. É para tirar dúvidas de muitas coisas que eu vejo dentro de um desenvolvimento espiritual e a dificuldade que eu vejo também na incorporação dos médios. Não é só os médios da casa e algumas coisas que eu vejo fora também e algumas pessoas que me perguntam por que essa dificuldade da incorporação espiritual. Para você fazer uma boa, eu vou falar o primeiro passo, tá? Eu vou falar o primeiro passo para vocês. Vocês têm que estar com o corpo limpo, vocês não podem ter bebido, vocês têm que ter uma preparação um dia antes da incorporação, sabendo que já vai para a casa de axé de vocês, sabendo que vocês já vão fazer aquele desenvolvimento espiritual. Então não beba, não beba, esteja com o corpinho limpinho, se esguarda, guarda para o seu orixá e para a sua entidade que você vai trabalhar no dia seguinte. Não tenha medo da incorporação. Eu sei que o maior medo das pessoas é a incorporação. Ai, a entidade vai fazer isso, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou vendo. É normal para os médios iniciantes. Médio iniciante é aqueles médios que estão começando a trabalhar com a entidade. Ainda está conhecendo a entidade e a entidade ainda está conhecendo o médio. Não tem dificuldade, é só a preparação. A preparação para ter uma boa evolução espiritual. Pensamento positivo. Quando vocês atravessarem a porta da casa de axé de vocês, esqueçam tudo o que está lá fora. Tudo o que estiver lá fora, pensamentos ruins, coisas ruins, esqueçam tudo. Botou o pé dentro da casa de axé de vocês, se entrega. Se entrega aquele momento que é um momento mágico. É um momento de energia. É um momento de troca de energia. Troca de energia é o quê? É o médio com a espiritualidade. É uma troca com a sua entidade. Depois eu vou ensinar muitas coisinhas a vocês durante a semana para vocês irem aprendendo. Mas o primeiro passo é esse. Pode fazer certinho que vocês vão ver que a mudança na incorporação de vocês, no trabalho com a entidade de vocês, vai ser totalmente diferente. Toma um banhozinho de ervas. Há ervas de cada orexá de vocês, que vocês possam tomar. Toma um banhozinho de água com gás. Toma um banhozinho de sabão da costa. Se prepara bem antes. Se prepara bem antes para vocês verem que evolução espiritual vocês vão ter na vida de vocês e como vai ser gostoso vocês sentirem a espiritualidade em vocês. Na próxima eu ensino mais algumas coisinhas a vocês. Uma ótima tarde. Que meu pai abençoe pelo dia de hoje. Nosso pai Oxalá me abençoe e abençoe a vocês. A todos Oxóssi e Bocaçador. Todas as casas de Axé. Todas as zeladoras e zeladoras. E vocês, família de Axé. Boa tarde, povo lindo de Axé.